E aí, Cruzado e Grimista? E vocês estão vendo essas notícias que toda hora estão aparecendo, sei lá, Luiz Soares, Luiz Soares, Luiz Soares? Cara, eu estou com medo de ser novamente, ser iludido novamente com uma história de um grande jogador. E toda hora só mostra Luiz Soares, Luiz Soares. Eu não sei se eu fico mais com medo de ser verdade e ele vim ou com medo de ser uma novela e não vim. Porque, cara, é um jogador com idade avançada, mas é o Luiz Soares, Luizito Soares. Um baita jogador, uma baita história no futebol. E eu não sei se é real mesmo ou não, mas tem muita página grande falando que, de fato, sim, tem conversas com o Grêmio avançado, otimista. E porque a princípio vai ser nessa sexta, agora, se de fato ele vem ou não vem. E, cara, eu não sei se eu fico mais com medo de ser verdade ou se mentira isso. Cara, eu não sei se eu quero mesmo que venha, mas se venha, vai ser um grande jogador. Cara, imagina esse louco jogando no galchão ali. Imagina os caras ali jogando nos campinhos aqui do sul. Imagina ele um brasileiro com o Grêmio, com os jogadores que ele vem trazendo. Cara, eu acho que vai ser um cara importante se vier. E se não vier, a empresa vai dizer que foi um jogador que o Grêmio deixou passar. E se vier, é óbvio que vão falar que é um meio jogador. E vamos ver como é que vai ser, o que eles vão falar. Cara, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Cara, é do bem ou não vem? É uma novela ou novela? Ou se deve vir ou se não deve vir? Comente aí embaixo. E aproveita pra me seguir no meu perfil aqui do YouTube, ou do Instagram, ou qualquer perfil que você quiser. Escreve aí pra dar uma força. Vou relever e tamo junto. Comenta aqui embaixo.